Então a gente vai dar o clima aqui e eu vou fazer a striptease Esse é o momento que a produção pediu uma maneira de striptease tirar roupa Eu vou tirar porque eu sou carajoso Dá o clima aí tozinho Dá o clima, dá o clima, dá o clima Começa aí na rocha gostoso A primeira peça que eu vou tirar vai ser o cinto Ai, ai, ai mamãe Ai, ai, ai mamãe Cada vez que as mulheres gritarem eu vou tirar uma peça que está aqui presente no meu corpo Vou começar pelo cinto preto que é o cinto que eu mais adoro Posso tirar? Tira ou não tira? Então grita, tira, tira Vou tirar outro cinto Posso tirar outro? Eu tiro Vou ficar perado Ai, ai Vem, eu tiro aqui, eu tiro Eu vou tirar com jeito Eu tiro Pico para o lado Pico para o lado Pico para o lado Pico para o lado Cadê o grito das mulheres?